Por exemplo, às vezes um celular é super caro e o surdo precisa desse SMS e não consegue. Que dê o desconto para o surdo, que pegue um viável importado, tem que tirar o imposto, tem que ajudar. Tem que diminuir as taxas de imposto também para o surdo. Agora eu quero que vocês entendam a dificuldade do surdo. O surdo oralizado, implantado, é diferente do surdo de libras. Porque às vezes fala assim, ah, é tudo igual. Não, o surdo que usa libras, se comunica em libras, ele tem mais dificuldades. O surdo oralizado, ele pode até acompanhar. Obrigada pela atenção que vocês têm. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço muito essas reflexões trazidas do professor Neivaldo. E agora eu queria convidar a senhora Cláudia da S. Pereira, como eu disse, presidente do Conselho Deliberativo da Brasca, Associação Brasileira de Estudos Certos, e diretora do Grupo Social do Brasil de Acordo de Estudos Certos.